Música Fala amigos de Youtube, que vocês estejam todos bem e com saúde Paulo Romero, Meliponar Braz E hoje visitando Meliponar de um amigo Aqui em João Pessoa E que maravilha de ar ele tem no meio da cidade No meio de um bairro altamente bem construído Completo de casas e apartamentos e edifícios E ele tem esse espetáculo de área verde Aqui um laguinho que é um espetáculo Ele está baixando a água Ele vai dar uma renovada aqui com a cascata E aqui ele tem toda essa área verde E o principal, abelhas, abelhas nativas Ele tem uma grande quantidade de abelhas nativas E de várias espécies E aqui o que chama a atenção É esse espetáculo das pequenas jataís Como falei, ele tem várias espécies Muitas caixas de jataí Por aqui a gente vê a movimentação Aqui ele tem a abelha canudo A nossa escapotrigona dépolis E mais uma vez a farra da jataís E por aqui tem várias partes do Meliponário E o que chama a atenção É o que eu já disse Essa imensa área verde Que ele tem aqui Ao lado de edifícios Grandes, vários A rua aqui é completa Ele conseguiu fazer esse paraíso No meio dessa Amontoado de construções De concreto Ele tem essa maravilha Viária verde Aqui Então realmente é uma coisa linda Que chama a atenção De quem tem esse privilégio De conhecer Ou de vir aqui E aqui mais uma Grande farra Das pequenas jataís É uma farra muito grande Estão fazendo aqui uma revoada Muitas abelhas São abelhas pequenas E há quem diga Essa abelha ocorre naturalmente Aqui na Paraíba A jataí Em grande parte do país Ela ocorre Ela é muito bem adaptada Ao território nacional Quase todas as partes do país E aqui Esse enxame Está bem movimentado E a jataí ocorre Naturalmente Também Aqui na Paraíba Eu vou dando uma olhada Por aqui Passando Para que vocês vejam Que maravilha De área verde Que espetáculo De área verde E aqui Mais um enxame De jataí E Frutíferas De várias regiões Do país Ali mais um Vim para que vocês vejam A grande quantidade De construções Que tem Ao redor E esse meu amigo Mantém Flores Para as abelhas Aqui que maravilha E ele mantém Também Esse belíssimo Local Esse lugar Espetacular Com uma grande Quantidade de verde E aqui Mais um meliponário De várias espécies De abelhas Aqui o sul nordestino O sul nordestino De diferentes Modelos de caixa Ele tem abelha De várias espécies Nessa área Por aqui Olha que maravilha Centrada Bem enfeitada Bem ornamentada Da urso nordestino E aqui Claro Mais E o que vemos aqui Pitaia Fruto do sabiá Então realmente Essa é uma área Espetacular Para as abelhas nativas E para os humanos E aqui Vou terminar o vídeo Aqui próximo Dessa cascatazinha Vejam a quantidade De verde Que maravilha De lugar Laguinho com as carpas Aqui citros Aqui citros E até Pé de cacau Tem nessa área Aqui Então é uma área Realmente No meio de tanta construção Ele consegue manter Esse paraíso E também O paraíso Para as nossas abelhas Nativas As abelhas nativas De Brasil Sem ferrão E por aqui Eu vou encerrando Meu vídeo de hoje Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo